Bem-vindos, amigos aventureiros! Se você já teve o sonho de explorar a natureza, sabe o quanto é importante estar preparado para qualquer situação que possa surgir. E isso começa com os equipamentos básicos para sobreviver na floresta. Hoje, vamos falar sobre como escolher os kits essenciais para a sua aventura na mata. Desde a escolha do tipo certo de mochila, até os itens que você não pode deixar de levar. Então, prepare-se para se tornar um verdadeiro sobrevivente. A floresta pode ser um lugar incrível, mas pode ser imprevisível também. Por isso, vamos mostrar como estar sempre preparado para o que vier pela frente. Então, pegue um caderno e uma caneta, anote nossas dicas e vamos começar a aventura. O primeiro passo para escolher os equipamentos certos é entender o ambiente em que você estará. Cada floresta é única e apresenta seus próprios desafios e riscos. Por exemplo, se você estiver em uma área com grande altitude, precisará levar em conta a temperatura fria e a possibilidade de neve. Se estiver em uma área com alta umidade, precisará considerar a proteção contra a chuva. Depois de entender o ambiente, é hora de escolher a mochila ideal. É importante escolher uma mochila confortável e com capacidade suficiente para carregar tudo o que você precisa. Lembre-se de escolher uma mochila resistente e durável, pois ela será sua companheira por toda a aventura. Agora, vamos aos itens essenciais que você não pode deixar de levar na mochila. Água potável e recipientes para armazená-la. Alimentos não perecíveis e de fácil preparação. Faca afiada em multiuso, kit de primeiros socorros, protetor solar e repelente de insetos, mapa da área e bússola, lanterna e pilhas extras, cordas e fitas adesivas, kit de fogo, com isqueiro ou fósforos à prova d'água e acendedores de fogo, saco de dormir e exolante térmico para proteger do frio e umidade do solo, roupas adequadas para o clima, incluindo roupas de chuva e camadas de proteção térmica, cantil ou garrafa térmica para manter a água quente ou fria, ferramentas como machado, serrote ou serra para cortar lenha ou construir abrigo, óculos de proteção para evitar que galhos ou insetos atinjam seus olhos, apito para chamar ajuda em caso de emergência, GPS ou dispositivo de localização em caso de emergência. Lembre-se sempre de avaliar o peso e o espaço disponível na sua mochila. Esses itens são essenciais, mas cada aventureiro pode ter suas próprias necessidades. Alguns podem querer levar uma barraca, outros podem querer levar uma câmera para registrar a aventura. O importante é ter em mente as necessidades básicas e escolher os itens de acordo com o seu perfil. Por fim, não se esqueça de deixar um roteiro para alguém de confiança, informando a área em que você estará e o tempo estimado da aventura. Isso é fundamental para garantir sua segurança e tranquilidade. E aí, pronto para encarar a natureza? Com essas dicas, você estará preparado para uma aventura incrível e segura. Lembre-se sempre de respeitar a natureza e preservá-la para as futuras gerações. Boa sorte! E aí, pronto para encarar a natureza. E aí, pronto para encarar a natureza. Tchau, tchau!